Liga, cara, liga! Mano, a próxima vez que eu fizer isso com o meu Camaro, mano, ele vai fazer tanto, mas tanto barulho, vocês vão ver o porquê. Rapaziada, mano, hoje é dia de deixar o meu Camaro só o cano, mano, isso mesmo. Tô indo agora levar ele pra oficina, onde vai deixar ele só o cano, tá ligado? Renan de Mercedes Nova, meu amigo. Renan de Lavigne. Eu gosto dela, hein, mano? Mano, vamos lá comigo? Demorou, você vai deixar só o barulhento, hein? Vou deixar só o barulhento, só a casa do rapa. Quero ver, mano, eu quero ver... Do GTK? Vai fazer muito barulho, mano, se for fazer tipo o parecido do Renato. Nossa, eu acho que vai, mano, lembro. Mano, aquele carro assustava a gente lá do lado. Sim, mano, não sei mancada, rapaziada. O meu Camaro, ele tá com o escapamento muito top, que é o Magna Flow, tá ligado? Mano, é um escapamento muito bom, é um escapamento já esportivo. Só que agora, meu parceiro, eu vou deixar ele... Só o cano, tá ligado? Só o cano, mano, é muito só... Você tá ligado? Vai ficar nervoso. Então, mano, sem mais enrolação, vamos partir. Porque eu tô muito ansioso pra ver o carro do jeito que vai ficar, tá ligado? Estamos chegando já. Mano, que saudade eu tava de andar de carro aí, velho. Falar uma coisa pra você. A coisa que eu tava com mais saudade era isso. Já estamos chegando. Mano, é por aqui, velho. Renan, eu acho que é ali na esquina. Como colocou ali dentro? É que eu não vi. Vou deixar a cara aqui fora. Demorou? Vou dar a volta. É, vou dar a volta, vou dar a volta. Vou dar a volta aqui, velho. Aham. É, que meme, hein? Meu amigo. E essa parte difícil que eu não tô enxergando. Vem, mano. Pode vir, pode vir. Fechou? Beleza. Valeu. Bom, chegamos já. Vamos ver o que dá pra fazer aqui no escapamento hoje, mano. Só o cano. Bom, rapaziada. Trouxe o meu camaro aqui no Beto Escapamentos. Seguinte. Eu quero... Olha o canto aí. Mano, eu quero... E aí, meu 10? Só o cano no camaro, nego. Vai ficar diferenciado, hein, velho. Vai, vai ficar barulhento. Aquele ali vai ficar chique. Mano, vai ficar muito top. Eu não vou conseguir ficar perto se não tiver com fone de ouvido. Você acha que vai ficar muito forte, mano? Lógico, vai, mano. Tipo, barulho. Vai ser aquele tipo, quando você tá do lado e tá meio desligadão, você liga o carro, o cara se assusta. Se assusta, velho. Sabe por quê? Mano, eu nunca cheguei a mostrar o camaro por baixo pra vocês, tá ligado? Eu vou mostrar hoje. E eu vou mostrar pra vocês o que que tira. Mano, olha o escapamento, rapaziada. Tem... Ai, tá bexica. Tá quente pra caralho. Lógico. Ó, tem esse abafador aqui. Mano, aqui pra trás já meio que tá só o canto. Tipo assim, eu acho que aqui tinha que ter um abafador. Mas não tem porque o meu escapamento já é... Mas que na verdade tem aqui, ó. Eu acho, né? Isso, isso. Só que ele já é... Ele já é esportivo. Ou seja, tem esse abafador aqui, gente. E também tem esse catalisador aqui. Um de cada lado que isso aqui que abafa muito som. Eu vou fazer o quê? Arrancar naquela parte de cima. Arrancar a parte de cima. Tirar isso aqui fora. Pode ver que tem até como tirar aqui as balançadeiras, ó. E vou também tirar esse grandão aqui que é o que tá mais segurando o som. Aí vai fazer o quê? Vai ficar... Vai ficar... Já é escapamento esportivo, né? Já é escapamento esportivo, né? É, velho. Não, agora vai ficar tipo muito barulhento aí. Muito, mano. Vai ficar tipo... Cabando com tudo. Mas é aí o carro também, né, mano? É, velho. Eu pensei que meu camaro, tipo... Aquela vez que a gente andou na estrada de terra, eu teria pegado tudo aqui. Não, não tenho nada. Não pegou nada, mano. Que da hora, mano. Meu camaro por baixo. Basicamente é isso, tá ligado? É, vou deixar só o cano. Óbvio que esse serviço ali demora mais ou menos um dia, né? Então, já como eu acordei cedo demais umas três e meia, é... Eu vou deixar o carro aqui. Porque acordei cedo hoje. Acordei meio dia, né? É, três e meia tava cedo pra mim. Pode queimar o cabelo. É, eu tô falando... Mano, aqui em cima de mim tá muito quente. Eu não sei se tá sentindo esse calor, não. Depois de sair daqui, né? Deixar a pessoa que entende, né? Isso, isso. Ó, vamos chamar o dono da arte aqui, ó. Chefe, como que nós vamos fazer isso aqui? Não vai estragar o camaro, né? Não vai estragar, vai ficar excelente. Isso, isso. E quando quiser voltar ao original, volta ao original. Quando quiser voltar ao original, tranquilo. É disso que eu tô falando. E aí, chefe, beleza? Tudo bom, Leon? Mano... Eu achava que você era louco, mas não tão louco assim, mano. Por quê? Você tá amando. Vai fazer muito barulho, hein, velho? Muito? Vai acordar os vizinhos da casa. Você já fez um camaro desse, assim, pra fazer muito barulho? Não, desse nível, não. Não, então você vai fazer, mano. Depois você me fala o que você achou. Pode deixar. Nossa, mano. Se o cara que faz o escapamento, tá falando que vai fazer muito barulho? É, porque vai fazer barulho, mano. Vai, mano. Eu vou deixar o camaro com você, então. Demorou, mano. Demorou? Demorou. Amanhã vem buscar, bom trampo e eu quero ver ele... Mais um protetor auricular. Vocês estão vendo que o bagulho ia fazer barulho pra caramba, velho. Nossa, que bagulho. Sai. Vai fazer barulho pra caramba. Quero andar logo. Não vai, gente, tá saindo de uma mina. Eu também quero andar, mano. Ó, bom trabalho, chefe. Valeu, mano. Até amanhã. Amanhã eu volto aqui nesse mesmo lugar. Só que, mano, na hora que eu ligar o carro, rapaziada, se liga no som que vai fazer. Ó, rapaziada, se liga. Ouve esse barulho. Tá ouvindo? Esse é o barulho da buzina. Ou seja, vai ser o mesmo barulho, que não vai mudar a buzina. Olha isso aqui. Vou ligar. Ouviu esse barulho? Barulho gostoso. Amanhã, quando eu chegar, eu vou fazer essa mesma coisa e vocês vão ouvir o barulho que eu ia fazer. Demorou? Gravaram esse som? Ouviram esse som, né? Então demorou, mano. Até amanhã pra vocês ouvirem o barulho do camaro solcando, rapaziada. Muito bom dia, rapaziada. Na verdade, boa tarde. Hoje o climinha já ficou meio que chuvoso. Acordamos de manhã já. Já tava garoando um pouquinho. Acho que eu vou falar embora. E aqui estamos, mano. Eu acho que o meu camaro já ficou pronto. Ou ele está quase ficando pronto. Vamos partir lá pra oficina, porque eu tô muito ansioso de ver o meu camaro solcando, mano, tá ligado? Eu acho que ficou um barulho muito, mas muito alto mesmo. Então, vamos partir pra lá e eu vou te mostrar ele ligando. Lembra que a última cena passada foi eu ligando ele e você já pra ter a referência de como era. Então, mano, vocês vão ver como vai ficar agora. Vai ficar muito alto. Bom, vou pegar o celular aqui, vou pedir um Uber já. Achei um já pra ir comigo. Mano, já pedi Uber. Vamos nessa? Vamos, né? Vambora. Mano, eu tô com fome, eu tô com vontade. Chegou? Não, a vizinha. Ah, tá. Rapaziada, o Boquinha vai comigo. O Renanzinho que foi ontem. Vocês podem ver. Não tá aqui. Hoje a casa tá mais vazia. Já tá meio de tarde. Então, eu acho que a rapaziada vai fazer cada um alguma coisa. Mano, eu te juro. Eu tô ansioso pro Uber chegar pra mim poder ver meu Camaro solcando, mano. Sabe o que é ansioso, Boquinha? Sabe quando você colocou na sua Audi aquele Pops Under Bang? Pops Under Bang. Pago estralando pra tudo. É gostoso, né? É top, mano. O meu Camaro vai ser isso, viado. Porque desde quando eu comprei o Camaro, todo mundo fala pra deixar solcando. E é agora, mano. É agora, é agora, é agora. Mano, Uber chegou. Mano, Uber chegou. Pera aí, pera aí. Já, já. Falou, chefe. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, boa noite. Até mais. Bom, acabei de chegar aqui no Beto Escapamentos. Beto, como que ficou, mano? Fala pra mim. Você que ouviu já. Só ouvindo. Só ouvindo. Só ouvindo? Fica demais. Dá pra mim que eu vou inaugurar o bebê. Dá na mão. Mano, na moral, eu acho que o bagulho ficou bravo. Vai lá, vai lá. Eu acho. E aí, chefe? Beleza, irmão. Fez o trampo? Ficou top? Ficou top. Muito bom? Fô, da hora. Mano, eu quero ver agora, rapaziada. Se liga. Se liga. Vamos ver. Não, eu levei um susto, diabo. Eu levei. Te juro por Deus. Misericórdia. Dá um acelero lá. Não precisa nem falar duas vezes, né? Acelera aí. Mano, você tá com um playstation quadro aí do carro? É o rastro. É o rastro. Mano, que da hora, viado. Misericórdia. Era isso que eu queria, velho. Mano, você dominou. Você resolveu. Dominou demais. Eu quero ver essa solda agora. Meu Deus. Rapaziada, pra vocês verem o que é solcano, lembra que tinha um abafador aqui. Tirou. Tinha outro abafador aqui, ó. Tirou, mano. Os dois de cada lado. Tirou tudo. Ou seja, tá solcano. Ó, tá até pintadinho de preto, mano. Que bonito. Até aqui embaixo, mano. Tá só... Mano. Meu Deus. Não, sério. Só o cano, mano. Só o cano, só o cano. Mano, tá lá. Desde a hora que tá no motor, até aqui atrás. Imagina o barulho que a gente tá fazendo. Mano, mano, que bagulho, porque você viu, você acelerou o bagulho, velho. Mano, eu vou falar pra você, eu tô com medo de ir embora com você e... Por quê? E ter que chamar um Uber pra buscar na metade do caminho. Mano, ficou muito alto, velho. Era isso que eu queria, mano. A solda ficou top, misericórdia, velho. Foi da hora, né? Nossa, morreu. É, você, mano... Diferenciado, hein? Dominou, mano. Só o do Léo no Brasil inteiro vai ter um barulho top igual a esse. É, velho. Na moral, ele... Que chique, velho. E esse carro aqui? É uma Eclipse, né, Léo? Mas ele vai querer fazer o mesmo barulho que o seu. Nossa, vai ficar top, hein? Vai ficar chique também. Eu também acho, velho. Na moral, olha ali, mano. Mano. E você, menino? Você que fez aquele trabalho lá no Camaro ou não? Eu também ajudei. Ajudou? Fala, mas ajudou o avô, né, Fih? Tá certo. Valeu, valeu, irmão. Você assiste o canal? Você assiste o canal? Você assiste o canal? Você assiste. Você vai dar o like no vídeo? Você vai dar o like no vídeo, menino? É bom mesmo. Ó, obrigado. Valeu, irmão. De verdade mesmo. Eu que agradeço. Agora eu vou dar uma voltinha. Eu que agradeço a confiança aí. Ô, louco, tamo junto. Valeu? Valeu. Rapaziada, chegou a grande hora de dar o rolê de Camaro solcando, mano. Lembrando, ninguém dos meus amigos sabia ou viu. Só o Renan. Ou seja, vai ser uma surpresa pra quando eu ligar o carro lá na garagem de casa. Vocês não fazem ideia. E eu vou dar um rolêzinho com eles depois, mano. Que agora eu, eu vou aproveitar meu carro, Fih. Nossa, na moral, eu vou ligar esse carro de novo, mano. Meu Deus do céu. É muito, mas é muito barulhento, mano. Muito mesmo. Nossa, eu vou dar um... Mano, eu vou dar um rolê até de noite. Até que é pra gasolina do carro hoje. Vocês não tem noção. É o Camaro solcano. Tá ligado? Tô louco, mano. Tô louco, tô louco. Então, em relação, vou partir. De misericórdia, quer dar uma volta. Tamo saindo, vamos dar uma aceleradinha agora. Agora. Vamo ver. Misericórdia. Desculpa. Léo do céu. Fechei até o vidro. Que vergonha, velho. Não, nem... Não tô nem aqui mais. Misericórdia. Não. Juro. Olha o cara do caminhão. Pergunta pra ele. Não, per... Ficou top? Ficou. Aí, ó. Ficou top? Ah, mano. Mano, ficou, velho. Tiozinho do caminhão falou que ficou bom. Ficou bom. Misericórdia. Mano do céu. Não do céu, vai devagar, pelo amor de Deus, hein. Ai, eu tô amando. Ai, vai acordar a cidade inteira. Meu Deus. Não, é sério. Você não sabe o que eu tô sentindo, mano. É muito barulho. Você não sabe o que eu tô sentindo. O quê? Vantade de preso. Mano, a polícia vai pegar na hora. Meu Deus do céu. Acho que vai dar ruim, mano. Acho que é vontade de boinha agora. Rapaziada, agora foi só um testezinho, sabe? Só pra ver se tava top. Já vi que tá, ó. Vai, fica quieto, carro. Vou mandar devagarzinho agora, pelo amor de Deus. Não dá, mano. Fica quieto. Fica quieto. Ele responde. Meu Deus do céu, mano. Vai carinho nele. Não, vou fazer. Aí ele amansa um pouquinho. Mano do céu. Na hora que os moleques lá de casa ver esse carro, mano. Eu vou dar um rolê com eles. Pelo. Sério, mano. De verdade. Rapaziada, eu vou partir pra casa, mano. E assim que eu chegar lá, eu vou ver se alguém vai estar lá. Se não tiver, eu vou ver se eu acordo a vizinha ou não. Mas, mano. Mano, o que ficou muito bom, ficou, velho. Vou virar pra cá. Misericórdia. Mano, não é porque eu quero. Agora não foi porque eu quis. É automático. É automático, mano. Você só encosta o pé e ele grita. Ó. Ó. Que da hora, mano. É, rapaziada. Eu vou partir pra casa, mano. Se você tá gostando desse vídeo, já vai deixar o like. Não esquece do like. Porque, meu amigo, deixamos o Camaro solcando, mano. Vamos partir pra casa, meu Deus. Rapaziada. Cheguei aqui em casa. Renan, você ouviu o barulho de longe? O Renan chegou junto comigo. Chegando. Mas você não viu muito. Trondoso, hein. Pelo menos na hora que você chegou aqui, tava diferente. Tava diferente. Mas, mano, aquela rasgada eu não vi ainda. Arrasgada, você tem que ouvir arrasgada, mano. Arrasgada. Ele tem um motor muito grande, mano. É, mano. V8. Não sei se você vai aguentar na Mercedes, né? Essa Mercedes aqui já foi, meu filho. Que escutado, né? Entendeu? Você ouviu, Tirani? Você tá procurando, né? Mano, você acelerando da oficina. Viado. Eu tô vendo, eu tô vendo. Sabe o que que é? Sabe que eu tô preocupado na hora que você for ligar o carro de manhã, que ele fica meio que acelerando pra esquentar? É automático. Isso. Mano, agora vai fazer muito barulho. Vai fazer barulho, mano. Vai. Na moral, eu acho que eu vou ter que sair com o carro só depois das nove horas da noite. Sim, que o povo já tava me acordando. Nove horas da noite acordando? É, igual eu. Ah, bom. Mas, povo, que é tudo mais idoso. Vamos nessa? Porque eu quero mijar, viado. Nossa senhora. Não, eu... Era só pra dar uma palavrinha. Sabe quando você quer mijar, mano? Você quer muito mijar? Aí você quer mijar, mano. Tipo assim, você... Sabe assim, quando você fica assim abrindo a pomanda? Ó, te juro. Tô assim, ó. Essa aqui é a porta de casa. Eu tô assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ah, vai por mim. Nossa, porra. Ai, quero mijar. Ai, meu Deus. Corre, corre. Dani. Oi. Sabe quando você quer mijar e você não abre a porta? Sim. Tô nesse nível. Mano, ou se liga do jeito que tá o meu banheiro, mano. Cheio de LED. Mas, mano, peraí. Peraí que eu vou me mijar rapidinho. Um minutinho. Só mijar um pouquinho só. Peraí. Ai, rapaziada. Tô mal aliviado, mano. E aí? Curtiram meu banheiro? Mano, meu banheiro tem LED. Aqui, ó. Meu quarto também tem LED. Mano, tá tudo da hora. Você é mancada mesmo? Meu quarto, ó. Quando você fecha a porta, tudo parece nave espacionável, ó. Ficou nervoso. E esse aqui sou eu. Nossa, a blusa deixou gordo. É que eu esteja, né? Mas deixa mais. É, rapaziada. Deixei hoje meu camaro solcando, mano. Eu quero gravar cenas de fora agora. Tipo assim, ele passando, sabe? Porque ficou ensurdecedor, mano. E eu não sei se na câmera, no microfone, pega o barulho que a gente tá ouvindo. Depois eu vou ver o vídeo e eu vou ver. Porque eu não faço ideia, tá ligado? Você tá pegando tanto esse barulho que eu tô ouvindo. E vocês também, tá ligado? Mas vocês perceberam que mudou. O barulho tá muito alto, velho. Você é mancada mesmo. Você é louco, parceiro. Você é louco. Você é louco, parceiro.